Melodias Amples, o moral de Valença Bahia Bate no sol, a minha morada está tendo som, batendo som, batendo som, esquece o seu tempo, se fazê-lo se dançar, com o pé da minha morada está prestando, tem hora pra acabar, tudo solto, corpo, dança, dança, dá pra se cansar, alegria da noite é pra fazer vocês dançar, guarde esquerda, guarde esquerda Tchau Tchau